Essa operação, sargento, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Como é que esses carros foram localizados? Bem, desde cedo a gente estava à procura de um Honda Civic, tomado em assalto, provavelmente com reféns. E pelo patrulhamento pelo setor, conseguimos localizar, não um Honda Civic, sim um Achaveiro e um Celta, roubado aí semana passada, no interior de uma casa. E fizemos aí a verificação e constava realmente que era produto de roubo. Agora, alguém foi preso aí nessa operação, sargento? Não, ninguém foi preso, não. Mas já temos informação dos autores desse roubo e dentro de poucas horas aí, provavelmente, já tenha feito a prisão deles. Agora, esses veículos foram roubados quando? O Celta foi roubado no dia 6 desse mês. E o Saveiro foi roubado segunda-feira. Essa semana. Agora, esses veículos foram localizados em que região? É, no Serra Adorada. Serra Adorada 2 e Aparecida de Goiânia. Agora, e a informação que vocês tinham é que esses veículos estavam circulando no bairro. O senhor acredita que eles abandonaram para esperar, para saber se tinha rastreador ou não? Não, pelas características aí, eles usavam lá como garagem. E provavelmente voltaria para buscar esses veículos aí, para pinar eles e vender, trocar em drogas. Quer dizer, esses veículos foram deixados lá, certamente, era um depósito, digamos assim, dos carros roubados. É, com certeza. Lá, quando se dizia, é uma garagem dos veículos roubados. Tá aí, né? O pessoal da Rotam que trabalhou nessa operação e dois veículos que foram recuperados nessa operação na região do CDS. Só lembrando aí que o pessoal do GPT, de Aparecida e de Goiânia. Ah, desculpa, GPT, né? Olhei aqui a imagem da farda preta, desculpa. O pessoal do GPT, de Aparecida e de Goiânia, que trabalhou nessa operação. Agora, checando as informações aí na Delegacia de Furtos e Roubos, vocês constataram o quê? Que os veículos foram roubados em Goiânia? Pessoal roubado em Aparecida mesmo. Foi lá em Aparecida? Um pelo setor do Serra Adorada, ali próximo ao centro, e um no Cruzeiro do Sul. Pois é, então, olha só, mais dois veículos, lembrando que o registro da polícia mostra que aqui na região metropolitana estão sendo roubados, ou seja, tomados em assalto ou furtados, em média, de 12 a 15 veículos por dia na região metropolitana. E esse trabalho da polícia na rua, o resultado é esse aí. Veículos recuperados, bandidos presos, e o trabalho que é feito tem trazido resultado em defesa aí da comunidade. Sargento, muito obrigado aí pela participação aqui no Balanço Geral. Bom trabalho pra vocês aí. Boa tarde, só avisando aí esses macapos de Aparecida aí que se cuidem. O GPT tá dia e noite na rua aí pra fazer a prisão deles. Tá aí, parabéns, né? E a gente vai continuar mostrando esse trabalho aí pra mostrar para os bandidos que quem manda são as autoridades, né? Bandido não tem que ter vez aqui em Goiás, não. Olha só, aqui pelo... E aí, por favor, deixa eu ficar lá embaixo. E aí...